E aí, amados e amadas? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na paz de Deus, porque comigo está tudo maravilhoso. No vídeo de hoje, gente, eu vim trazer pra mostrar pra vocês, pra compartilhar com vocês. Já tem um mês usando o S21 5G da Samsung. Ele veio nesta caixa belíssima. Eu vou estar falando tudo que veio nele, tudo que não veio, e o que eu tive que fazer durante esse processo de um mês de uso, tá, manas? Esse vem comigo! Vai, Luan! Viu no início do vídeo? É esse S21, tá, da Samsung, Galaxy S21. Ele veio nesta caixinha belíssima, preta, fininha. A caixinha dele é bem fininha, tá vendo? Aí, gente, dentro dele, abrindo ele aqui, é preto. Então, o celular vem aqui em cima, só que o celular está aqui comigo ainda. E dentro dele vem o celular e algumas, alguns, né, que não venham todos os acessórios, gente. Infelizmente, não venham todos os acessórios deste celular. E eu vou falar tudo pra vocês. Primeiro eu vou mostrar o celular. Tá vendo o celular todo o borechinho. Meu, gente, antes de eu mostrar meu celular, eu vou contar a história. Eu fui pra comprar o S21, 20, mana, azul, gente. Que S20, 20 babado, belíssimo. O S20 FE, se eu não me engano. Só que a mulher falou lá que ele travava, que ele tava demais, sabe? E aí eu falei, não, então deixa quieto, não quero mais celular, não quero mais celular nenhum. Aí eu ia pegar o iPhone 11. Não consegui pegar o iPhone 11 porque estava muito salgado. Aí eu quis o iPhone 12. Também não dava pra pegar o iPhone 12. Porque também estava muito salgado. E, gente, eu peguei essa belezinha da Samsung. Eu tô com três ring lights, gente. Aí eu peguei essa belezinha da Samsung, que é o quê, mana? O S21. Esse é o normal. Tem o normal, se eu não me engano. Tem o mini, tem o pro, alguma coisa assim. O meu é o simplesinho, gente. O basicuzinho. Vocês podem ver a traseira do meu é rosa. Ele contém três câmeras, gente. E a câmera deles, assim, é babado. São enormes. As câmeras dele parecem câmera fotográfica, ó. Aí ele vem com um flashzinho. A lateral dele, ele é todo rosinha, bem clarinho. Mas aqui é um rosa mais Z. Que é belíssimo. Aqui no vídeo não dá pra ver muito. Aí, gente, ele vem com a entrada tipo C. Aqui é um alto-falante dele. E aqui em cima é o estéreo. Se eu não me engano, é isso que fala. Tem infravermelho, tá vendo? Ele tem alta captação de som. Vamos supor, eu estou gravando aqui, mas tem uma pessoa lá na frente. Ele capta o som da pessoa lá na frente e a imagem. Mas disso aí a gente não vai falar agora. O meu é rosinha, babado. A tela dele, se eu não me engano, é quase borda infinita. Quase você não vê a borda dele direito. Tá vendo? A câmera dele é gota, igual do meu A51, manas. Ele é bem parecido com o meu A51. E aqui vem a chipzeira, né? Que coloca o chip, tudo bom, tudo bonitinho. Vamos lá para o que vem nele. Ah, gente, eu tô com um rascunho aqui. Celulares. Ele me custou, S21 normal, ele saiu por 2, de 5 a 4,5. Ele saiu por 2,849. Só que, claro, que teve mais descontos ainda. Eu ia pegar o iPhone 12. O iPhone 12 estava por 5,589. O 11 de 128GB estava por 3,889. E o S21 Plus estava por 3,809. Poderia ter pegado o S21 Plus? Poderia, mas ele estava o mesmo preço do iPhone. Entre o S21 Plus. O iPhone eu preferi o iPhone, então eu preferi pegar nenhum dos dois. Vem com essa caixinha preta que parece, gente. Essa caixinha parece um celular. Só que o celular não veio dentro dela. Aqui vem a chavinha, né? Como todos os Samsung's. E para minha surpresa, eu abri aqui dentro. E, gente, eu fiquei caçando igual louco. Cadê o fone de ouvido disso daqui? De a caixinha de carregador desse negócio. Infelizmente, gente, a Samsung só mandou com o cabo tipo C. Que é os dois lados. É tipo C, ó. Os dois lados é tipo C. E você tem que comprar a caixinha do tipo C. Ou seja... Imitando o iPhone, né? Estão imitando o iPhone. E agora você tem que comprar todos os acessórios. Ah, e aqui vem os manuel. Aqui vem falando, ó. Sobre ele e tal. Samsung do babá. Do Samsung não sei o quê. Pagar cartão de crédito. Que é esse. E aqui vem o manuel da Samsung. Cadê? Aqui vem o manuel da Samsung. Confesso para você que eu nunca leio. Mas vem. Sempre vem, né? Vem os manuel. Tá, vamos lá, Luan. Você pagou o valor. Esse valor. Num celular que não vem nada. A não ser o cabo. E é quase o mesmo valor do iPhone. Sim. Eu iria pegar o iPhone. Só que o iPhone estava bem mais caro. Estava R$3,800 e alguma coisa. Que eu falei agora e não me recordo. E aí eu resolvi pegar ele. Por quê? Porque eu gostei dele. A qualidade da câmera dele é boa. Os babados dele são tudo bom. E não vem, como eu falei para vocês, o cabo. A caixinha do cabo. E nem o fone de ouvido. O meu ele é de 128 GB. Se eu não me engano, ele é 60 GB. 60 não. 8 GB ou é 6 GB RAM. E eu vou falar as especificações dele. Tudo bonitinho para vocês. Eu já de imediato, graças a Deus, eu consegui achar. Mas no shopping estava o olho da cara, o valor. Eu consegui, gente, achar a capinha dele. Eu comprei duas capinhas e eu achei a película. Só que a película dele é 3D. Só que não é normal, igual todas as películas. Ela vem com um buraco aqui no meio da tela. Para a digital. Porque não é todas as... Não, ela não aceita todas as digital por conta de ser um negócio. Aí eu fiquei muito chateada por causa disso. Mas aí eu tirei a película, eu preferi ficar sem a película mesmo. Estou olhando aqui, ele está entre 4.000, 3.000 e pouco. Mas para mim saiu por 2.600 e alguma coisa, 2.700. Estou olhando a ficha técnica aqui dele e vou falando para vocês. Tudo bonitinho. O tema operacional dele é o Android 11 Samsung OniUI 3.1. Ele pesa 171 gramas. A tela dele... Deixa eu ver. O valor dele está entre isso que eu falei, né? 3,878 a 4.000. Ele pega dois chips, tá? Ele não pega cartão de memória. O negócio de chip dele é de dois lados. Um lado fica um chip, do outro lado fica o outro. Eu vou mostrar para vocês. O meu é 5G. Ele é 8GB, gente, de RAM. Se eu não me engano. Está mostrando 256 GB de memória. Não sei se é o mesmo. Mas eu acho que o meu é 8 GB RAM. Deixa eu olhar aqui. O meu é sim, realmente, de 8 GB RAM. O meu é 128 GB de memória. Ele tem 6.2 polegada. A resolução dele é de 1.800 a 2.400 pixels. Macels, uma câmera de 12 megapixels, uma 64 megapixels, que creio eu que seja a principal, e 12 megapixels. Ele grava a traseira 8K, 4K e a frontal ele grava em 4K. Flash dele é de LED, a câmera frontal dele é de 10 MP, só que não parece ser de 10 MP. Parece uma câmera muito topper, totalmente diferente dessa câmera que eu estou gravando. Tem alguns vídeos que eu gravei dele com a câmera real, tá ligado? Como eu falei para vocês, resolução de gravação 8K. A frontal é 4K, do Zen, 2160p, 60 FPS. Ele não tem televisão, tá, gente? Ele não tem rádio, não tem outros babado. A bateria dele é a lipo, 4.000 mAh. Eu confesso para vocês que a bateria dele é o que mais está pegando para mim. E eu vou contar tudo sobre ele para vocês. Vamos lá, o que eu tenho para falar do modelo dele? O modelo dele é lindo, babado, a cor dele é belíssima. Claro que eu queria um amarelo, mas não tinha amarelo, então eu tenho que me contentar com o rosa que tem nele. A bateria dele super descarrega muito rápido. A bateria dele não dura muito, tá? O do meu, se eu não me engano, do meu A51 também era 4.000 mAh e não durava muito também. Então, assim, a bateria dele super descarrega rápido. Você tem que carregar mais ou menos uma vez por dia ou duas vezes por dia este celular. A câmera dele frontal, gente, é super lipo, é mega top. A traseira, então, nem se fala. A câmera dele traseira é muito boa. Tirar foto também, a câmera dele é top. Eu vou ver se eu acho fotos, daí eu vou colocar algumas fotos aqui. Uns takes de alguns vídeos que eu gravei, eu vou colocar aqui também. Bom, gente, aqui é o módulo 4K da câmera. Tá? Vocês vão conseguir ver algumas coisas um pouco nitidamente. no 4K dela, porque não tem muita visão do que eu mostrar pra vocês. E como eu tô editando esse vídeo agora, então eu resolvi gravar tudo agora. Como vocês podem ver, entre o 8K e o 4K continua normal. Esse é o modo normal do 8K, do 4K, na verdade. Gente, esse é o 4K no modo wide. Como vocês podem ver, o estabilizamento dela é mais ou menos bom. Mas eu gostei bastante desse modo do, no caso, 4K, né, com wide. Como vocês podem ver, dá pra ver a visão de campo bem legal, nitidamente. E se você usa um estabilizador, ele estabiliza mais ainda a imagem. Bom, gente, esse é o modo câmera visão do diretor. Não liguem minha cara. Tá vendo que eu consigo filmar ali? E consigo filmar a mim mesmo. E eu consigo mudar ambos os lados, se eu quiser, claro. Eu consigo mudar ambos os lados normalmente. A visão que eu quiser, eu consigo mudar, ó. Eu consigo dar zoom com ele gravando. Tudo bonitinho. E é isso. Esse é o modo visão do diretor. Gente, esse é o modo frontal com desfoque. Esse é o desfoque comum. Esse é o desfoque mais forte, você só consegue ver eu. Esse é o desfoque com fundo preto. E esse é o desfoque 3D, que é o fundo colorido na frontal. Bom, gente, esse é o modo frontal normal, sem wide, sem nada. Só o frontal normal. Descobri vários métodos aqui na gravação de vídeo que eu não sabia que ele tinha. Eu achei super jóia e super legal e vou compartilhar com vocês. Ele, gente, é igual os outros Samsung normal. A configuração dele é tudo normal. Não vi tanta diferença em quesito de outras coisas e tal. A qualidade da imagem dele é babado. Eu gosto muito da qualidade de imagem desse celular. Eu achei bem legal, porque é bem nítida a qualidade de imagem dele, ó. É que nesse celular vai estourar, tá? Mas a qualidade de imagem dele é, tipo, bem nítida. Ai, gente, eu amei. Vamos lá pro que eu quero mostrar pra vocês. Gente, tem muitas poucas funções que eu usei nesse celular, tá? O que eu uso mais esse celular é pra quê? Editar vídeo, gravar vídeo. WhatsApp, Facebook, Instagram. Mas pra você que os stories do Instagram também é top, só que às vezes dá meio que uma falhada, mas embaçada na imagem. Não sei explicar o que que acontece com esse celular aqui. Assim, o processador dele é muito rápido. Até hoje ele não travou comigo, pelo que eu não me engano. Ele ainda não travou comigo, tá? Mas o coisa dele é muito rápido. E a digital, gente? O que que eu tenho pra falar da digital? Cara, a digital dele é muito rápida. Você encostou, só que a digital dele é na tela, como os outros. Normal. Encostou, cara, a digital já desbloqueia na hora. Vamos lá, o que que eu quero mostrar pra vocês. Ele está aqui no modo foto, ele tem três modos. Ele tem o modo super zoom, tá? Ele tem o modo, ó, wide, que é aquele que pega a qualidade da imagem toda. Ele tem a metade e ele tem o zoom, gente. Só que o zoom dele chega a 30. Ó, você consegue ver nitidamente o negócio do meu guarda-roupa. Ou seja, a qualidade de zoom dele é top. Não perde muito a qualidade de vídeo. Perde um pouco, tá? Mas não é aquele estouro de perder, não. Aí tem a foto em movimento, que quando você tira a foto se movimentando, aí ele mostra sempre casa, noturno. Eu não fiz o teste, gente. Eu vou fazer o teste de tudo que eu tô falando e vou tirar foto pra mostrar pra vocês. Beleza? Vamos lá. Agora, aqui, ó, nas funções mais avançadas, ele tem o rabisco ar, o pró, panorâmica, o food, que é pra você tirar foto de comida, tirar foto de produto de skincare, tirar foto das coisas. Ele tem o modo noturno, que o modo noturno dele também é topper. Ele tem o modo retrato, que é a foto. E, gente, ele grava vídeo em modo retrato. Ou seja, se eu coloco minha mão aqui, ele foca na minha mão e desfoca o fundo. Isso. Cara, pra mim foi o estouro. Só que além disso, do modo retrato, ele tem dois tipos de desfoque. O mais fraco e o desfoque mais forte. Só que além do desfoque mais fraco e o forte, ele ainda, gente, tem o desfoque em preto e branco. Ou seja, ele mostra a sua mão normal e o fundo preto. E ainda tem o 3D, que é o todo colorido. Ele mostra, gente, ó. O fundo dele, quer ver, ó. Ele mostra, tipo, eu normal, só que o fundo dele 3D. Vocês tão pegando? Vocês tão pegando, né? Vamos lá. Além desse modo que eu falei do modo retrato, ele tem o vídeo profissional. Que é a qualidade do vídeo, já em 60... um negócio lá da câmera. Que ele grava em 8K. Então, assim, a estabilização dele pra vídeo é boa. Nesse quesito do vídeo profissional. Eu não fiz tanto teste de estabilização de câmera. Porque eu não entendo muito sobre isso. E também, gente, ele tem o modo super slow motion, câmera lenta, o time-lapse. E, gente, o que me surpreendeu nesse celular foi o novo modo que eles colocaram aqui nesse celular. Que é o visão do diretor. Que, ou seja, eu consigo ver o fundo e eu consigo me ver. É, tipo assim, uma coisa muito legal, ó. Tá vendo? Eu tô me vendo aqui. E ele grava o fundo também. Ou seja, muitas vezes eu posso estar gravando o vídeo assim. E ele vai gravar o fundo e me gravar. Vamos por, às vezes eu tô gravando. Quero mostrar pra vocês os bastidores, os babados, tudo. Eu consigo mostrar, porque é babado, ó. Tá vendo? Ele me mostra e mostra eu gravando. Vocês pegaram? O negócio é muito louco. Eu gostei disso da qualidade de imagem. A qualidade de imagem dele em 4K é super boa. Mostra até o útero da cara. Isso me surpreendeu, velho. Que mostra até o útero da cara. De câmeras, o que eu vi até hoje só foi esse. Ele tem um single take, que eu não sei o que que é isso ainda. Ele tem um sistema foto, sistema vídeo e o mais. Aqui você consegue, na traseira, escolher 8K, 4K. Ele tem várias funções, gente, pra câmera. Cadê? Ele tem várias funções de qualidade pra você escolher da câmera. Vídeo. Ele tem o 8K, aí tem o HD 60, o HD 30, FHD. Auto, FHD 60, FHD 30 e HD 30. Que eu não entendo muito desses babados, não. Ele tem o modo de mão, que se você coloca a mão assim, ele começa a gravar. Ele tem o modo de mão também pra tirar foto. Se eu não me engano, no meu 50, eu não tinha o modo de mão pra gravar, só pra tirar foto. Assim, a qualidade dele é muito boa. Eu acho, gente, que nesse celular, assim, nesse quesito de uso, uso mesmo, só foi isso. A qualidade de vídeo dele, a tela dele é top. Você consegue assistir uns vídeos babado. Você consegue fazer os stories no Instagram. Você consegue fazer TikTok. Tudo nele é babado. O WhatsApp dele é super, hiper, mega rápido. Eu super amo o WhatsApp nesse celular, porque ele é muito rápido. E ele é pequeno, tá, gente? Ele não é muito grande. Ele é menor ainda do que o A51. Bem menor. Mas eu gostei dele, tá? E até hoje, nenhum dos aplicativos travou comigo. Instagram, Facebook, nenhum dos aplicativos. A única coisa que me pegou é quando eu vou editar vídeo nele no KineMaster. Eu não sei por que essa tela tá estourando. Quando eu vou editar vídeo nele no KineMaster, gente, ele super, hiper, mega aquece. Por isso que a bateria descarrega muito rápido. Porque ele esquenta muito aqui em cima, a ponto de pegar fogo. Que você coloca assim, ó. O bicho tá pererecando, bicho. De quente mesmo. Mas nesse quesito, eu vou ver se eu consigo achar mais coisas dele. Pra tá mostrando pra vocês. Porque eu não sei se eu vou conseguir achar muitas coisas dele ainda. Eu não vi vídeo do pessoal nem nada. Porque assim, eu confesso pra mim que ele é só um celular pra gravar vídeo. E editar vídeo. Eu não sei todas as funções dele. Eu tô falando do meu S21 no quesito de eu, tipo, gravar vídeo. Editar vídeo. Fazer os negócios. A qualidade da câmera, tudo mais. Bateria. Memória RAM e tudo mais. Aí, gente. Uma coisa que eu achei muito legal que eu descobri. Que você coloca aqui, memória. Memória RAM. E aí, vai aparecer a memória RAM. Verificando. Aí, ele verifica. Tudo que você quiser limpar, você clica em limpar. E tem mais 2,2 GB que libera. Você limpa, gente. O GB RAM dele libera. Eu não sabia disso. Agora, eu sei. Tem pouco tempo que eu sei disso. Então, eu faço isso no meu tablet. Nos meus celulares. Como eu falei, esse celular é topper. E, gente. Eu falei assim, meu Deus. E agora? O celular não tem fone de ouvido. O celular não tem nada. Eu vou ter que comprar a caixinha. Porque eles só vêm com o cabo. Eu vou ter que comprar a caixinha. Eu vou ter que comprar o fone de ouvido. Descobri que você entrava lá na época, né? Que eu comprei. Você entrava lá no site da Samsung. E você ganhava, gente. Um Buds+. Que é o quê? Que é aquele fone da Samsung. Bafônico. O Tuf. Porque o meu celular, eu comprei fone paraguai normal. Ele não aceitou o fone. Estava entrando como modo USB. E eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí, eles mandam esse Buds+. Que é esse fone de ouvido aqui, ó. Da Bluetooth. Da Samsung. Que é da Bluetooth. Aí, vem aqui, ó. São Samsung Buds. 11 horas de duração. Dois tipos de altos-falantes para um som mais rico. Três microfones para chamadas de voz. E nítidas. Carregamento sem fio compatível com padrão QI. E aí, o fone, gente. O meu, eu escolhi o azul. Porque o preto e o branco é muito feio, cara. Eu não gostei. E ele vem nessa caixinha, ó. Belíssima. Tá vendo? O meu tá carregado. O carregador dele também é tipo C. E eles mandam só o cabo também do fone de ouvido. Quer ver? Mandaram, gente. Pra mim, só o cabo do fone de ouvido. Vem a caixinha aqui. E eu achei legal, gente. Que além do fone de ouvido, eles mandam a borrachinhas. Borrachinhas que vai na lateral do fone de ouvido, conforme sua orelha. E as borrachinhas do plug, do fone de ouvido. Por quê? Ele é aqueles fones de ouvido normal. De plugzinho. Ele é assim, ó. Tá vendo? De plugzinho. E o meu é bem frutacor. Eu amei a cor do meu. E amei meu fone de ouvido. E aí, não sei quanto que é um desse. Só esse daqui. Mas eu achei bem legal que eu ganhei. Graças a Deus que eu ganhei. Porque ninguém merece ter que comprar fone de ouvido. Pagar o valor que eu paguei no celular e ainda ter que comprar um fone de ouvido. Ninguém merece. Eu gostei. E uma coisa que eu achei legal nesse fone de ouvido é que ele conectado Bluetooth. Você regula tudo lá. Que eu não mexi nisso. Eu sei que você escutando música, você consegue escutar as pessoas que estão ao redor. Mesmo estando com fone de ouvido. Olha que barato isso daqui. Você consegue escutar o que as pessoas estão falando ao redor. Tipo assim, vamos por a pessoa falar. Ah, ele tá com fone de ouvido. Eu vou cochichar aqui. Ele não vai escutar nada. Mas se você colocar no babado, filha. Você escuta tudo que a pessoa tá falando. E eu amei que venham com isso. A caixinha dele não veio mais nada, nada, nada além disso. E aí, gente. Eu pedi pro Roberto comprar via internet. Ver se ele achava pra mim o carregador da Samsung de 25 watts. Porque esse celular ele suporta o carregamento de 25 watts, tá? E o legal, gente, dele suportar o carregamento de 25 watts é isso. Por quê? Ele super, hiper, mega carrega rápido. Só que eu vou contar uma coisa pra vocês. Não sei se o meu venham com defeito. Quando ele tá com 15, 10%, ele fica toda hora no carregador turbo, tá? Fica toda hora desconectando do celular. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se é o meu. Não sei o que acontece. Aí, gente, a gente teve que pedir pela internet, tá? Custou cento e pouco, ou foi noventa e pouco, o carregador. Ele é o Samsung Superfax Changer. Changer USB Cab. O meu é de 25 watts. Eu comprei preto. Ele é do Note 10, aqui vem falando. Mas também serve no S21. Ele vem nessa caixa aqui, todo bonitinho aqui dentro. Aí, gente, ele é o tipo C, como eu falei pra vocês, ó. A entradinha dele é tipo C. E o legal é que já vem o cabo junto com o carregador. Opa! Vem o cabo junto com o carregador. Ou seja, o cabo, ele é grande, tudo bonitinho. E o bom é que se esse cabo quebrar, eu tenho outro cabo, que é o original, que vem no meu celular. Aí, ele vem falando, né, que é o Superfast Changer, né, que é o Super Turbo. E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, que eu achei também muito interessante. Eu consigo tirar a carga desse celular, passar pro meu tablet. Eu consigo tirar a carga desse celular, passar pro fone de ouvido. Eu consigo fazer uma mistura legal com esse cabo. Eu achei bem interessante isso também. Outra capinha, gente, essa daqui é a transparente, tá? E a outra capinha que eu comprei, ela é vermelha, babado também. O celular, ele caiu no chão, eu confesso pra vocês que ele caiu no chão uma vez, sem querer. Ele estava no carregador, aí eu passei e desconectei o carregador, ele... No chão. Ainda bem que tava com a capinha, né, porque se não tivesse que a capinha, tinha quebrado babado. Só que, gente, ele também carrega com o carregador normal, tá? Ele não carrega só com o carregador turbo. Interessante também é isso, ele carrega com o carregador normal. O fone de ouvido, ele suporta até 5 watts, né, que é aquele carregador normal da Samsung. Mas eu já carreguei ele com o turbo normal da Samsung de 9 watts, do A50, do A51, dos outros celulares. Que também é super interessante falar isso, porque não danificou ele. Mas eu não vou ficar mantendo ele nesse carregamento. Carregar ele no de 5 watts normal, porque eu comprei o tablet, então no tablet vem o de 5 watts, bonitinho, o carregador. Gente, me perdoem se tá todo descabelado, bicho. E é isso, gente, o que eu tenho pra falar do meu S21 é esse. Pensa, pra mim compensou pelo valor que eu paguei, cara. E esse celular é uma máquina na minha mão pra gravar vídeo, quanto pra fazer stories, quanto pra fazer live. Live não, é vlog diário. E confesso pra vocês também que eu comprei um estabilizador pra usar junto com ele, que o estabilizador super estabiliza ele quando eu for gravar na rua. E aí dá pra você usar o fone de ouvido pra você gravar os próprios vídeos, tá? Porque o som vem mais nitidamente nele próprio. E como eu falei pra vocês, você tá gravando aqui, se tem o áudio de outra pessoa lá, o fone de ouvido, o celular capita, o áudio que a pessoa tá falando em trás. E eu consigo gravar de longe, de perto, consigo dar zoom, consigo dar super zoom, até na hora de tirar foto, super babado. O que eu tenho pra falar desse celular? Gostei desse celular. É um celular que no momento está me suprindo as necessidades, só que eu queria o iPhone 11, porque o iPhone 11 é bem melhor no quesito qualidade e tudo mais. Só que, gente, ele e o iPhone 11 estão pau a pau ali, no quesito câmera, no quesito processamento, no quesito tudo. Só que, como eu falo pra vocês, eu precisava ter dois celulares bons. Por quê? Muitas vezes eu não consigo gravar naquele celular. E no momento eu tô gravando com o meu A30S. Então, assim, eu estou gravando com o meu A30S e a qualidade de vídeo dele não é tão boa. Eu não consigo mostrar tanto celular pra vocês como se eu tivesse com o iPhone. É bem melhor a qualidade. Muitas vezes eu vou precisar de duas câmeras, por quê? Esse celular, ele não capita tanta qualidade de imagem. Já aquele, o S21, capita bem melhor. Aí, vamos supor, eu quero mostrar o produto, o Neutrodina. Eu não consigo mostrar lentidamente pra vocês, tá vendo? Ó, vocês não conseguem ver lentidamente. Eu não sei o que acontece com esses celulares meus, que eles fazem isso. E aí, estando com o iPhone, eu posso gravar ou com o iPhone ou com o S21 e fazer um zoom no celular. Tipo, vamos supor, eu coloco o celular aqui do lado, da onde eu tô gravando, e mostro o produto, coloco o produto na mão, faço tudo bonitinho. Porque até pra fazer maquiagem é melhor. Aquele ali mostra até o útero, eu confesso pra vocês, gente, que aquele celular ali mostra até o útero da cara. E aí, vamos supor, eu quero fazer isso, ó. Nem sempre pega nitidamente nesses celulares, então, se pra mim, esse celular já não dá mais. O A51 até dava, só que o A51 agora não é meu, é do Roberto. A qualidade de imagem não é tão boa pra me trazer vídeo pra vocês. Igual, eu tô com essa lente de contato. Esse celular, se eu chego perto, ele já não capita tanto. Essa lente de contato já fica mais natural. Mas quando eu tô longe, ele já mostra que é mais artificial. Então, assim, ele deveria, quando eu tivesse perto, mostrar realmente que essa lente minha é artificial. E confesso que a cor desse celular que eu estou gravando agora também não é tão boa. Ele me deixa mais moreno do que eu sou. Não sei explicar. E ó que eu tô com três softbox aqui. Então, assim, ele me mostra uma cor totalmente que eu não sou. Ele mostra como se eu fosse bem moreno. E além de ser bem moreno, uma cor totalmente diferente. Não sei explicar. Vamos ver se na hora que eu editar no A51 muda a cor. E a caixinha dele é essa, preta. Eu super amei. O que eu tenho pra falar pra vocês? Se tiver muita diferença entre o S21 normal pro S21 Plus, você compra o normal, vai da sua condição. Mas se você quiser comprar o top dos tops da linha S21, você compra o top do top. Eu confesso pra vocês que eu super recomendo esse S21. Até agora ele não deu PT igual o A51, que já deu muito PT na minha vida. Que só Jesus na causa. Ele nunca me deu nenhum PT, assim, nenhuma reclamação. A não ser de esquisito, de esquentar muito, esquentar bastante. A ponto de eu ter que, às vezes, parar de editar vídeo, porque ele esquentar muito. Vamos supor, eu tô gravando vídeo de 50 minutos. Eu não consigo, gente, editar o vídeo de 50 minutos, porque o bicho perereca. O bicho pega fogo, ó. Pega fogo. Parece que vai explodir na minha mão. Vídeos que eu vou ter que gravar no iPhone, editar no iPhone, fazer tudo no iPhone, que é mais rápido. Vai mais rápido o processamento do iPhone. Não sei se é mais rápido. Todo mundo fala que é mais rápido, que é tudo mais rápido e tal. O único problema do iPhone é a bateria. Só que a do meu S21 é a mesma coisa. O problema é a bateria. Então, na balança, né? Na balança. Eu gostei. Eu super recomendo pra vocês. Se vocês quiserem comprar, você compra. Se você quiser fazer um jeito pra você conseguir mais barato ainda, faça fidelidade em operadoras. Claro, Tim, Vivo, Oi, qualquer operadora. Eu fiz uma fidelidade, gente, numa operadora. E essa operadora, ela me disponibilizou todo ano eu pegar um aparelho com um valor bem inferior, bem melhor do que nas lojas. Então, assim, eu peguei ele por um valor inferior do valor original que seria nas lojas. E ainda ganhei o fone de ouvido. Quem sabe você não tem sorte de ganhar o fone de ouvido, ou ganhar o carregador, ou ganhar alguma coisa igual eu ganhei. Porque, graças a Deus, eu ganhei um fone de ouvido e eu super amei, eu amo esse fone. E ele cabe em qualquer celular, não é só no S21, tá? Em qualquer celular que você colocar o fone de ouvido, super... é babado. Como eu falei pra vocês, eu super recomendo ele e tal. É o celular topper, né, queridos? Gente, aí você que tem que ver, pesquisa, avalia, faz... Eu não fiz isso, tá? Que eu ia pegar o S21 FE. O S20 FE, então. Saí no lucro, eu peguei o S21. Super amei. Super gostei. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que eu tenha conseguido explicar algumas coisas pra vocês sobre esse celular. Tudo bonitinho, tudo pá. E a lente que tá meus olhos queimando, pererecando. Parecia que tava cheio de pelo no olho. E aí, se quiser, você pesquisa, tudo bonitinho. Vai lá e coloca ficha técnica, tal, 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 S21. É, celulares, tal, tal, tal e tal, tal, tal. E você pesquisa, gente. E assim, só amores por enquanto por ele. Eu super amei. E é isso, meus amores. Um grande beijo de lua e fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E aí, eu vou colocar as fotos, babado, tudo aqui pra vocês. Tchau.